Não... Canta, não! Canta... Canta... Eu não posso... Isso é pra salir de la canção E as fichas espumas de lavo Las caras cintas de nossas hazaias Distintes os alimaños de lindar De sol, de sol Alcorroca, olha a canção Cantada na película Antônio sorprendeu, hein? De la canção Manos com o rio e a luna Amigos somos todos como pez Vivimos muito felizes, tão unidos Amigos com o irmão